Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Guilherme Neves, sou professor de matemática, estatística e raciocínio lógico e fundador da Escola de Exatas. E nesse vídeo eu vou te ensinar como acertar qualquer questão de regra de 3. Não importa se é regra de 3 simples ou composta, se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais, com o método que eu vou te ensinar aqui você vai gabaritar qualquer questão de regra de 3. Bom, e o que é um problema de regra de 3? Bom, como eu já mencionei, são problemas que envolvem grandezas direta ou inversamente proporcionais. Então, para aprender esse método, aprender esse assunto, você precisa ter uma noção bem definida do que são grandezas direta ou inversamente proporcionais. As pessoas, de uma maneira geral, têm uma ideia errada do que são grandezas proporcionais. Elas pensam, por exemplo, que grandezas diretamente proporcionais são aquelas que quando uma aumenta, a outra também aumenta. Quando uma diminui, a outra também diminui. E não é exatamente isso. Não basta um aumentar e a outra aumentar. Nós precisamos de um detalhezinho. Grandezas diretamente proporcionais são aquelas que quando uma dobra, a outra também dobra. Quando uma triplica, a outra também triplica. Quando eu multiplico uma por um valor, a outra é multiplicada pelo mesmo valor. Aí sim, nós temos grandezas diretamente proporcionais. Eu vou te dar agora dois exemplos. Duas grandezas que aumentam conjuntamente e que não são diretamente proporcionais. E depois eu vou te dar um outro exemplo de grandezas que aumentam conjuntamente e que são diretamente proporcionais. Vamos lá. Imagina que você entra num táxi. Quando você entra num táxi, você já paga um valor de entrada, que é a bandeira. Só por parar o táxi e entrar lá, você já paga, por exemplo, R$3. Digamos que a bandeira seja de R$3. E o táxi tem forma que você paga R$1 por cada quilômetro que ele rodar. Então veja, entrou no táxi, pagou R$3. Por cada quilômetro que você rodar, você vai pagar R$1 a mais. Então perceba que essas grandezas aumentam conjuntamente. Quando eu aumento a distância percorrida, eu aumento o valor pago. Mas elas não são diretamente proporcionais. Por quê? Porque se eu dobrar a distância, eu não vou dobrar o valor que eu pago. Se eu triplicar a distância, eu não vou triplicar o valor que eu pago. Observe só. Então imagine que eu vou relacionar aqui a distância percorrida com o valor que eu pago. Se eu percorrer zero, por exemplo, eu já vou pagar R$3. Se eu percorrer um quilômetro, eu vou pagar os R$3 da bandeira e mais R$1. Porque ele falou que cada quilômetro percorrido, eu pago R$1 a mais. Se eu percorrer dois quilômetros, o que vai acontecer? Eu vou pagar R$1 a mais. Para cada quilômetro que eu vou aumentando, eu vou pagando R$1 a mais. Porque se for acordado, você vai pagar R$3 fixo da bandeira e mais R$1 por quilômetro rodado. Não é isso? Então se eu percorrer agora 3 quilômetros, eu vou pagar os R$3 da bandeira e mais R$3 dos quilômetros percorridos. Eu vou pagar o todo R$6. Então perceba que, por exemplo, daqui para cá, eu dobrei a distância, mas eu não dobrei o valor pago. Veja que daqui para cá, eu tripliquei a distância, mas o valor pago não foi triplicado. Ou seja, essas grandezas não são diretamente proporcionais. Mas veja que quando uma aumenta, a outra também está aumentando. Mas elas não estão variando proporcionalmente. Porque quando uma dobra, a outra não dobra. Quando uma triplica, a outra não triplica. Então elas não são diretamente proporcionais. Grandezas proporcionais são aquelas que quando eu dobro uma, a outra obrigatoriamente tem que dobrar. Se eu triplicar uma, a outra tem que triplicar e assim por diante. Vou dar um outro exemplo. Vamos falar agora de um copo com água. Então imagine aqui que eu tenho um recipiente, um copo com água, qualquer recipiente com água. Beleza? E eu quero relacionar o volume em litros, por exemplo, e a massa em quilogramas. Beleza? Bom, então se eu tiver, por exemplo, um litro, eu terei um quilograma. Se eu tiver dois litros, se eu dobrar o volume de água, eu vou dobrar a massa. Se eu triplicar o volume, eu vou triplicar a massa. Se daqui para cá eu multipliquei por três, daqui para cá eu vou multiplicar por três. Então essas grandezas são diretamente proporcionais. Um outro exemplo. Imagine que você entra em uma loja e lá eles vendem uma bolsa. Certo? E eu quero relacionar a quantidade de bolsas com o valor que eu pago. Então imagine que uma bolsa custa R$30. Quanto é que vão custar duas bolsas? O dobro, R$60. E quanto vão custar três bolsas? R$90. E quatro bolsas? R$120. Veja que daqui para cá eu dobrei o número de bolsas. Daqui para cá eu dobrei o valor. Então essas grandezas são diretamente proporcionais. Além de as duas crescerem juntas, não é só isso. Não basta crescer juntas. Elas têm que manter a proporção. Quando eu dobro uma, a outra também dobra. Quando eu triplico uma, a outra também triplica. Veja que isso não ocorre no exemplo do táxi. Daqui para cá eu tripliquei a distância, mas o preço não triplicou. Beleza? Grandezas inversamente proporcionais. É quase a mesma coisa, só que quando um aumenta, a outra tem que diminuir. No caso, não basta isso. Tem que ser uma coisinha a mais. É o seguinte, quando eu dobro uma, a outra tem que dividir por dois. Ou seja, se eu multiplico uma por dois, a outra tem que dividir por dois. Se eu triplico uma, a outra tem que dividir por três. E assim por diante. Vou colocar aqui na tela um exemplo de grandezas que são inversamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais. Por exemplo, nós temos velocidade e tempo. Imagine que você está percorrendo uma estrada, está viajando, a 60 km por hora, por exemplo. E você fez esse percurso em uma hora. É claro que se você dobrar a velocidade, o seu tempo vai reduzir a metade. Se você dobra a sua velocidade, o que vai acontecer com o seu tempo? O seu tempo vai ser dividido por dois. Então essas grandezas são inversamente proporcionais. Bom, agora que você já sabe o conceito que não basta, não bastam as duas crescerem, não bastam uma crescer e a outra diminuir. Tem que manter essa proporcionalidade. Ou seja, para elas serem diretamente proporcionais, quando uma dobra, a outra também dobra. Para que elas sejam inversamente proporcionais, quando eu multiplico uma por dois, a outra tem que ser dividida por dois. Se eu multiplico por três, a outra tem que ser dividida por três e assim por diante. Pois bem, os problemas de regra de três envolvem grandezas que são direta ou inversamente proporcionais. Na verdade, os problemas podem envolver três, quatro, cinco grandezas. Não importa. E nós vamos agora aprender como resolver problemas que envolvem grandezas proporcionais, utilizando a técnica da regra de três. E eu vou te ensinar a técnica utilizando um probleminha. Então nós temos aqui uma questão que diz o seguinte. Que o equipamento é capaz de digitalizar 1.800 páginas em quatro dias, funcionando cinco horas diárias para esse fim. Nessa situação, a quantidade de páginas que esse mesmo equipamento é capaz de digitalizar em três dias, operando quatro horas e trinta minutos diários para esse fim, é igual a quanto? Pois bem, então veja que nós temos várias grandezas nesse problema. A primeira coisa que você tem que fazer é catalogar quais são as grandezas envolvidas. E anotar os valores. Você sempre terá duas situações. Ele me diz, olha, por exemplo, cinco homens conseguem construir uma casa em 60 dias. Se fossem dez homens para construir três casas, quanto tempo eu levaria? Então você sempre vai ter uma primeira situação que servirá de parâmetro. E uma outra situação que é justamente a desconhecida que você está querendo calcular. Então você vai fazer uma tabelinha em que as colunas serão as grandezas. Por exemplo, homem, número de casas e horas por dia. E as linhas serão duas linhas sempre. Uma para a primeira situação que você conhece todos os valores. E uma outra linha, onde você vai colocar a segunda situação em que alguma grandeza é desconhecida. Como assim? Olha só. Eu tenho aqui quais grandezas. Veja que a máquina é capaz de digitalizar 1.800 páginas em quatro dias, trabalhando cinco horas diárias para esse fim. Então nós temos aí três grandezas envolvidas. Quais são as grandezas? Quais são as páginas, dias e horas por dia? Então eu tenho três colunas. E eu terei aqui duas linhas. Uma para a primeira situação. Deixa eu colocar isso mais para cá. Uma para a primeira situação. Vou chamar aqui de situação 1. E outra para a segunda situação. Bom, na primeira situação, eu sei que 1.800 páginas são digitalizadas em quatro dias, com a máquina funcionando cinco horas por dia. Então cinco horas diárias. Eu quero saber a quantidade de páginas. Então eu vou chamar aqui de X. Ou a letrinha que você quiser. Que esse equipamento é capaz de digitalizar em três dias, operando quatro horas e trinta minutos. Veja que eu coloquei aqui em horas por dia. Então quatro horas e trinta minutos são quatro horas e meia. Vou colocar aqui 4,5. Ok? E o nosso objetivo é calcular o valor de X. Bom, depois que você monta a tabela, você vai escolher uma grandeza para ser a sua referência. Guilherme, qual grandeza eu vou escolher? Qualquer uma. Eu gosto de escolher a coluna do X. Mas você fica livre para escolher a coluna que você quiser. Tanto que eu vou resolver esse problema depois escolhendo uma outra coluna para você ver que realmente tanto faz qual é a coluna que você vai escolher. Beleza? Então nessa primeira resolução, eu vou escolher a primeira coluna para ser a minha referência. E nós queremos saber qual é a relação dessa grandeza aqui com as outras grandezas. Então primeiro eu vou comparar páginas com dias e depois eu vou comparar páginas com horas por dias. Pois bem, o que é que eu vou fazer? Essa grandeza que eu estou tomando como referência, eu vou colocar uma seta para baixo. Essa setinha vai ser a minha referência. Eu quero saber se as outras grandezas variam no mesmo sentido, ou seja, se elas são diretamente proporcionais, ou se elas variam em sentidos contrários, ou seja, se elas são inversamente proporcionais. Beleza? Então eu vou começar aqui comparando páginas com dias. Beleza? Bom, o que é que acontece? Se eu aumento a quantidade de páginas que eu preciso digitalizar, eu vou precisar também aumentar o prazo. Se eu dobro o número de páginas que eu preciso digitalizar, eu vou dobrar também o tempo para poder digitalizar. Ou seja, essas grandezas são diretamente proporcionais. Quando as duas variam no mesmo sentido, elas são diretamente proporcionais. Se eu dobrar uma, a outra vai dobrar também. Se eu triplicar o número de páginas, eu vou triplicar o número de dias. Então elas são diretamente proporcionais. E grandezas diretamente proporcionais, você coloca a seta no mesmo sentido. Porque eu estou indicando que elas variam no mesmo sentido. Beleza? Bom, vamos agora comparar quem? A grandeza de referência páginas com horas por dia. Então vamos lá. Páginas que eu preciso digitalizar com a quantidade de horas que eu preciso trabalhar por dia. Se eu aumentar a quantidade de páginas, eu vou precisar trabalhar mais ou menos horas por dia. Mas eu vou precisar aumentar a quantidade de horas por dia. Então, elas estão variando no mesmo sentido. Se eu dobrar o número de páginas, eu vou precisar trabalhar o dobro por dia. Se eu triplicar o número de páginas, eu vou precisar triplicar o número de horas que eu trabalho por dia. Veja que elas estão variando no mesmo sentido. Essas grandezas são o quê? Diretamente proporcionais. Porque elas estão variando no mesmo sentido. Pois bem, então vamos numerar aqui quais são os passos. Primeiro, construir a tabela. Qual é o segundo passo? Primeiro passo, escolher uma grandeza de referência. Eu, normalmente, sempre escolho aquela que tem o X. Terceiro passo, comparar as grandezas. E o quarto passo é montar a proporção. E como é que você monta essa proporção? Pois bem, está vendo aqui a grandeza que você escolheu para ser a sua referência? Ela vai ficar do lado esquerdo da igualdade. E você vai colocar frações, respeitando os sentidos das setas. Você vai colocar aqui 1.800 sobre X. Então, está aqui 1.800 sobre X. E do outro lado, você vai colocar as outras grandezas, sempre respeitando o sentido das setas. Vai colocar aqui 4 sobre 3. E aqui 5 sobre 4,5. De um lado, você sempre coloca a grandeza que você escolheu. Do outro lado, você coloca todas as outras, multiplicando, sempre respeitando os sentidos das setas. Beleza? Pois bem, e agora é só fazer continha de padaria. O que é que eu tenho aqui? 4 vezes 5, 20. Então, vou colocar aqui no numerador. Vamos ficar com 1.800 sobre X. É igual a 4 vezes 5, 20. E embaixo, 3 vezes 4,5, que dá 13,5. Pois bem, e agora? Vamos lá concluir a nossa continha de padaria. Sempre que você tem aqui uma proporção, você pode multiplicar cruzado. Como assim? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. De onde é que vem isso? Esse cara que está dividindo vai para lá multiplicando. E esse que está dividindo vai para lá multiplicando. Então, nós vamos ficar assim, 20 vezes X é igual a 1.800 vezes 13,5. E esse 20 que está multiplicando vai para lá o quê? Dividindo. E 1.800 dividido por 20 vai dar 90. E aí o X vai ser 90 vezes 13,5. Bom, esse 90 é 9 vezes 10. E esse 10 vai deslocar essa vírgula para cá. Ou seja, eu só preciso multiplicar 135 por 9. 5 vezes 9, 45, vão 4. 3 vezes 9, 27, mais 4, dá 31, vão 3. 9 vezes 1, 9, mais 3, dá 12. Ou seja, 1.215 páginas. E essa é a nossa resposta. 1.215 páginas. Gabarito na letra C. E agora eu vou resolver o mesmo problema. Só que agora nós não vamos escolher essa coluna. Como eu te falei, você pode escolher qualquer coluna. Tanto faz. Eu vou escolher outra só a título de exemplo. Beleza? Então, vamos lá resolver o mesmo problema. Vou agora... Quais são os passos? Primeiro, desenhar a tabela. Então, vamos lá. Páginas. Páginas. Tenho mais dias. E quantidade de horas por dia. Eu sei que 1.800 páginas são digitalizadas em 4 dias, com 5 horas diárias de funcionamento da máquina. Eu quero saber quantas páginas eu consigo digitalizar em 3 dias, operando 4,5 horas por dia. Ou seja, 4 horas e meia por dia. Pois bem, na outra vez eu tinha escolhido essa daqui. Digamos que eu escolha a segunda, certo? Eu vou escolher agora a segunda coluna para ser a minha referência. Não importa. Você pode escolher aquela que você quiser. Eu tenho o costume no meu dia a dia de sempre colocado o X. Por quê? Porque eu prefiro o X isolado do lado esquerdo e só operar com números lá, que eu vou tentar cortar esses números. Então, eu tenho a preferência de colocar o X isolado. Mas eu vou mostrar para vocês que tanto faz. Bom, agora que eu escolhi essa grandeza aí do meio, eu vou colocar o X isolado. Eu vou colocar uma seta para baixo para indicar o meu parâmetro. Eu quero comparar as outras grandezas com essa do meio. Bom, eu vou comparar primeiro páginas com a quantidade de dias. Veja só. Se eu dobrar a quantidade de páginas, eu vou dobrar a quantidade de dias. Concordo ou não? Se eu triplicar a quantidade de páginas, eu vou triplicar a quantidade de dias. Se eu aumento a quantidade de páginas, eu aumento a quantidade de dias. Então, se as duas aumentam, se as duas variam no mesmo sentido, elas são diretamente proporcionais. Então, setinha para baixo aqui também. Vamos comparar agora dias com a quantidade de horas por dia. Olha só. Se eu tenho um serviço para fazer e eu aumento o prazo. Digamos assim, olha, João, vem cá, faz esse serviço aqui para mim. Depois eu digo assim, olha, fica tranquilo. Eu tenho o dobro de dias agora para fazer o mesmo serviço. O que você pensa? Bom, eu posso reduzir a quantidade de horas que eu ia trabalhar por dia. Concordo ou não? Se eu aumento a quantidade de dias para você realizar um serviço, você pode diminuir a quantidade de horas por dia. Mais precisamente, se você dobra a quantidade de dias, você pode dividir a quantidade de horas por dois. A quantidade de horas que você trabalha por dia, né? Então, quando um aumenta, a outra diminui. Isso significa que dias e horas por dia são grandezas inversamente proporcionais. Então, a seta tem que ficar para cima. Veja que os sentidos das setas mudam se você mudar a grandeza que você escolhe de referência. Aqui, todas as setas tinham ficado para baixo e agora eu coloquei uma seta para cima, porque a referência agora é dias. O que eu estou querendo dizer com essas setas? Eu estou querendo dizer que páginas e dias são diretamente proporcionais. E dias e horas por dia são grandezas inversamente proporcionais. E agora, o último passo é montar a proporção. Como é que eu monto a proporção? Aquela coluna que eu escolhi de referência é que fica isolada. Vai ficar 4 terços. É igual. E do outro lado, você vai colocar as outras grandezas, respeitando os sentidos das setas. Então, aqui vai ficar 1.800 sobre x, vezes, agora eu tenho que inverter, 4,5 dividido por 5. 4,5 dividido por 5. Esse x que está dividindo vem para cá multiplicando. Então, vai ficar 4 terços de x é igual a 1.800 vezes 4,5 sobre 5. E esse 4 que está multiplicando vai para lá dividindo e o 3 que está dividindo vai para lá multiplicando. Ou seja, o x vai ser 1.800 vezes 4,5 sobre 5. De novo, o 3 que está dividindo vai multiplicando e o 4 que está multiplicando vem dividindo. Então, vai ficar 3 quartos aqui. E aí, a resposta vai ser a mesma. 1.215 páginas, gabarito na letra C. Então, tanto faz qual é a coluna que você vai escolher. Então, fique tranquilo em relação a isso. Agora, a minha sugestão é você sempre escolher a coluna do x, porque o x já fica isolado. Porque o seu objetivo, no final das contas, vai ser isolar o x. Bom, uma pergunta que pode surgir. Guilherme, eu não poderia ter invertido tudo aqui, não. Poderia. Você poderia montar x sobre 1.800 é igual a 3 sobre 4, que é vezes 4,5 sobre 5. Não tem problema nenhum. Se você quiser colocar a primeira seta para cima, você compara as outras com ela. Não tem problema nenhum. Tanto faz. Fique tranquilo em relação a isso. Bom, vamos lá resolver mais uma. No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética. Seguida de um assertivo a ser julgado a respeito de proporcionalidade, divisão proporcional, média e porcentagem. Um digitador digita em média, sem interrupção, 80 palavras por minuto e gasta 25 minutos para concluir um trabalho. Nessa situação, para que o digitador conclua o mesmo trabalho em 20 minutos, sem interrupção, ele terá que digitar em média 90 palavras por minuto. Vamos lá. Então, eu estou querendo comparar duas grandezas. Uma delas é a quantidade de palavras que o cara digita por minuto. E outra é o tempo que ele leva para concluir esse trabalho. O que eu sei é que, em média, ele digita 80 palavras por minuto. E gasta 25 minutos para concluir esse trabalho. E daí, ele quer agora concluir o trabalho em 20 minutos e está me perguntando quantas palavras ele tem que digitar por minuto. Pois bem, o que é que eu vou fazer? Vou colocar uma seta para baixo aqui, porque eu estou elegendo essa grandeza para ser a minha referência. E eu vou comparar essas duas grandezas. Olha, o que é que está acontecendo com o tempo? O tempo está diminuindo. Se você diminui o tempo, você vai precisar aumentar ou diminuir a quantidade de palavras que você digita por minuto. Olha, se você está diminuindo o tempo, eu vou ter que digitar mais rápido. Uma está diminuindo e a outra está aumentando. Ou seja, elas são inversamente proporcionais. A setinha aqui vai ter que ficar para cima. Ok? De novo, o tempo diminuiu. Se eu diminuir o tempo, eu vou ter que digitar mais palavras por minuto. Vou aumentar a outra. Como uma diminui enquanto a outra aumenta, elas são inversamente proporcionais. Se eu dividir o tempo por dois, eu vou ter que dobrar a minha velocidade. Elas são inversamente proporcionais. E agora é só montar a proporção. Do lado esquerdo da igualdade, fica a coluna que você escolheu como referência. 80 sobre x. E a outra, do outro lado da igualdade, você coloca as outras. Só tem uma mesmo, né? Essa regra de três, chamada de regra de três simples, porque só tem duas grandezas. Aqui você vai inverter. Vai ficar 20 sobre 25. E aí já vai vir uma dica sobre simplificação. Quando você tiver uma tabela de regra de três, você pode simplificar nas colunas sem medo algum. Você pode chegar em cada coluna e simplificar, porque vai ser uma fração de todo jeito, né? Você já pode simplificar a fração antes de montar. Então, vamos lá simplificar. 20 e 25 podem ser simplificados por 5, né? 20 por 5 dá 4. E 25 por 5 dá 5. Então, ficou 5 quartos. Só que eu tenho que inverter, né? Então, vai ficar 4 sobre 5. Então, 4 sobre 5. E agora, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 4x é igual a 5 vezes 80. Então, 4x é igual a 5 vezes 80, que é 400. Então, x é igual a 100. 100 o quê? Palavras por minuto. Então, o camarada aí precisa digitar 100 palavras por minuto. E ele disse que são 90. Então, esse item está errado. Ok? Bom, vamos lá? Questão de número 3. Suponha que o Tribunal de Contas de determinado Estado disponha de 30 dias para analisar as contas de 800 contratos firmados pela administração. Considere que essa análise é necessária para que a administração pública possa programar o orçamento do próximo ano e que o resultado da análise deve ser a aprovação ou rejeição das contas. Julgue o item a seguir. Suponha que tenham sido designados 10 analistas do tribunal para analisar todos os contratos. Se cada analista levar 5 dias para analisar um contrato, os 800 contratos serão analisados em 30 dias. Pois bem, então quais são as grandezas que nós temos aqui? Eu tenho a quantidade de analistas que vão trabalhar. Foram 10 analistas designados. E eles levam 5 dias para analisar quantos contratos? Um contrato. Contratos. Um contrato. 10 analistas. É o que ele está dizendo aqui, olha. 10 analistas e levam 5 dias para analisar um contrato. Eu quero saber os 800 contratos. quantos dias eu vou levar, certo? Eu quero analisar 800 contratos, certo? Eita, desculpa. Aqui não é 10 analistas não, aqui é 1. Ele disse que cada analista leva 5 dias para analisar um contrato. Então, 1 analista, 1 analista, leva 5 dias para analisar um contrato. Só que eu terei 10 analistas para analisar 800 contratos. Eu quero saber se eles vão conseguir analisar em 30 dias. Ou seja, eu quero saber quantos dias eles vão levar. Mais uma vez, cada analista, 1 analista, leva 5 dias para analisar um contrato. Eu quero saber os 800 contratos vão ser analisados por 10 pessoas em quantos dias? Ele quer saber se é 30 dias. Ele está pedindo para eu julgar esse item. Pois bem, eu vou escolher essa coluna aqui para ser a minha referência. Como é a minha referência, vou colocar a setinha para baixo. E agora eu vou comparar essas grandezas com a grandeza de referência. Analistas e dias. Olha só, eu tenho mais analistas trabalhando. Imagina, olha, eu contratei muita gente para trabalhar. Eles vão gastar mais ou menos dias para completar o serviço? Me diga aí, se eu contratei mais pessoas, é claro que eles vão gastar menos dias. Então, se eu aumento a quantidade de analistas, eu vou diminuir a quantidade de dias. Então, elas são inversamente proporcionais. Então, essa seta vai ficar para cima. Veja agora que a quantidade de contratos aumentou. Eu tinha um contrato e agora eu tenho 800. Se eu aumento a quantidade de contratos, você vai precisar de mais dias ou menos dias para completar o serviço? Mais dias. Se eu dobro a quantidade de contratos, eu tenho que dobrar a quantidade de dias. Se eu triplico a quantidade de contratos, eu tenho que triplicar a quantidade de dias. Elas são diretamente proporcionais. Então, setinha para baixo, porque elas são diretamente proporcionais. Quando é inversa, seta para cima. Quando é direta, seta para baixo. Veja que se eu aumentar a quantidade de contratos, eu vou aumentar também a quantidade de dias. São diretamente proporcionais. E agora, é só montar a proporção. Do lado esquerdo, a igualdade, eu vou colocar 5 sobre X. E do lado direito, eu vou colocar 1 sobre 10. Desculpa, 10 sobre 1. Tem que inverter 10 sobre 1. Tem que inverter 10 sobre 1. E aqui, 1 sobre 800. Bom, do lado esquerdo, eu tenho 5 sobre X. E do lado de lá, eu vou cortar aqui. 800 dividido por 10 dá 80. Então, em cima ficou 1. Embaixo ficou 80. E aí, X vezes 1 é X. 5 vezes 80, 400. Ou seja, X igual a 400 dias. Eles levariam 400 dias para analisar todos esses contratos. Ele está dizendo que serão analisados em 30 dias. Esse item está errado. Ok? Mais uma questão. Em uma fábrica de doces, 10 empregados igualmente eficientes, operando 3 máquinas igualmente produtivas, produzem em 8 horas por dia 200 ovos de Páscoa. A demanda da fábrica aumentou para 425 ovos por dia. Em razão dessa demanda, a fábrica adquiriu mais uma máquina, igual às antigas, e contratou mais 5 empregados, tão eficientes quanto os outros 10. Nessa situação, para atender a nova demanda, os 15 empregados, operando as 4 máquinas, deverão trabalhar durante quanto tempo? Bom, então quais são as grandezas envolvidas aqui? Eu tenho 10 empregados igualmente eficientes, operando 3 máquinas igualmente produtivas, e trabalhando 8 horas por dia, fazem 200 ovos de Páscoa. Então, eu vou colocar aqui, eu tenho a quantidade de empregados, que são 10, a quantidade de máquinas, que são 3, a quantidade de horas por dia, que são 8, e a quantidade de ovos de Páscoa, que são 200. A demanda agora aumentou para 425 ovos de Páscoa em cada dia. E aí, eles adquiriram mais uma máquina, então não tem mais 3 máquinas, eu agora tenho 4. E contratou mais 5 empregados, então eu terei agora 15 empregados. E eu quero saber quantas horas por dia eles deverão trabalhar. Então, veja que antes de escolher quais são as grandezas direto ou inversamente proporcionais, antes de escolher uma grandeza de referência para comparar, eu já posso simplificar as colunas, porque eu terei frações. Então, onde tem aqui 10 sobre 15, eu posso simplificar, por exemplo, por 5. Então, 10 dividido por 5 dá 2, e 15 por 5 dá 3. Onde tem 200 e 425, eu posso simplificar. Se você não sabe por qual número simplificar, pode fazer por 5, pequenininho. Agora, se você percebeu, por exemplo, que são divisíveis por 25, você já pode fazer essa divisão por um número maior, não tem problema. Faça o que você sentir confortável, tá? Então, se você quiser simplificar, por exemplo, por 5, pode. 200 por 5 dá 40, e 400 por 5 vai dar 85. E aí, você pode novamente simplificar aqui. Por 5, aqui vai dar 8, e por 5 aqui dá 17. Não tem problema nenhum. Então, vou simplificar de novo, tá? Aqui por 5 dá 8, e aqui por 5 dá 17. Pois bem, agora sim, eu vou escolher uma grandeza de referência, tá? Vou escolher aqui a coluna do X. E essa coluna vai ser a nossa referência. Vamos agora comparar as outras grandezas com essa que foi escolhida. Vamos primeiro comparar a quantidade de empregados com a quantidade de horas por dia. Olha só, eu aumentei a quantidade de empregados. Eu tenho mais pessoas trabalhando. Ora, se eu tenho mais pessoas trabalhando, elas vão trabalhar menos horas por dia. Então, eu posso diminuir a carga horária por dia. Então, se uma está aumentando e a outra está diminuindo, elas são inversamente proporcionais. Então, se essa setinha aqui está para baixo, essa daqui vai ser inversamente proporcional para cima. Vamos agora comparar a quantidade de máquinas com horas por dia. Máquinas com horas por dia. Antes eu tinha 3 máquinas, agora eu tenho 4. Eu aumentei a quantidade de máquinas. Se eu aumentei a quantidade de máquinas, eu posso diminuir o trabalho delas por dia. Se eu triplicar a quantidade de máquinas, eu posso diminuir o tempo em um terço. Posso dividir por 3 o meu tempo. Então, se uma aumenta, a outra diminui. São inversamente proporcionais. Seta para cima de novo. Veja agora que a demanda de ovos aumentou. Se eu preciso produzir mais ovos, eu vou precisar trabalhar mais por dia. Se eu dobro a quantidade de ovos, eu dobro a quantidade de horas por dia. Então, as duas grandezas são diretamente proporcionais. E agora vamos armar a proporção. Do lado esquerdo vai ficar só essa, 8 sobre X. E do outro lado eu vou ficar. Aqui eu tenho que inverter 3 sobre 2. Aqui eu tenho que inverter 4 sobre 3. E aqui eu não preciso inverter. Eu mantenho 8 sobre 17. 8 sobre 17. Bom, vai cortar o 3. 3 sobre 3 cortou. E observe que esse 8 está multiplicando. Se ele está multiplicando aqui, ele vai para o outro lado o quê? Dividindo. E aí vai cortar com esse 8. De novo. Esse 8 que está multiplicando, ele vem para cá dividindo. Aí vai cortar. Então, eu posso cortar esse 8 com esse 8. Então, do lado esquerdo ficou 1 sobre X. Do outro lado ficou 4 em cima, 2 e 17. Opa! Ainda dá para simplificar quem? O 4 com 2. Porque 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, em cima ficou 2. E embaixo ficou 17. E agora é só fazer a propriedade fundamental das proporções. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. X vezes 2 é 2X. E 17 vezes 1 é 17. Bom, 17 dividido por 2 é 8,5. Ou seja, 8 horas e meia. 8 horas e 30 minutos por dia. Gabareto na letra B. Ok? Pois bem, pessoal. Com isso, eu encerro essa aula sobre regra de 3. E como eu te falei, se você aplicar esse método, constrói a tabela. Depois, escolhe uma grandeza para servir de comparação. Compara, monta a proporção. Você resolve qualquer questão de regra 3. Espero que você tenha aprendido. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.